explicar de frente ao nosso público aqui, a função de um personal, a função da consultoria, o porquê contratar um personal trainer, o que o personal trainer não deve fazer e como escolher um bom profissional, um bom personal trainer, um bom profissional de educação física. Falar aí um pouquinho o que você tem para falar sobre isso. Primeiramente, eu queria saber da galera aí quem já experimentou treinar com um personal trainer, eu queria que a galera dê a senaça aí para a gente ver quantas pessoas aí já tiveram essa experiência. Vamos ver aqui. Acho que ninguém aqui treinou com personal trainer. Que bom. Vamos facilitar. Vamos facilitar. Assim, dentro da minha vivência, tanto como eu trabalhei em sala de musculação e depois eu fiz só ser personal trainer, o personal trainer ele não tem um lugar fixo para trabalhar, né? Ele atende pessoas de todas as idades, pode trabalhar tanto em parque, casa das pessoas, condomínios, academia, enfim, ele se adequa à necessidade do cliente, certo? E um dos treinos que são passados nas academias são muito padronizados, certo? Ou seja, às vezes ele não tem a distinção de uma pessoa que tem 1,80m e uma pessoa que tem 1,80m e tem, sei lá, 50 anos e outra pessoa que tem 1,60m que tem 25 anos. Então, às vezes, esse padronizamento dos treinos acaba deixando um monte de anatomia. As pessoas, nas entrevistas que a gente faz, sempre pensam que musculação é o velho 3 séries de 10. E o personal trainer vem justamente para variar mais esse treino, vai estar dando mais segurança para o cliente na hora da execução, vai principalmente identificar o perfil do cliente para saber qual a modalidade dentro do acervo que o personal trainer tem, qual a modalidade ideal para que aquele aluno consiga atingir o objetivo mais rápido e com mais segurança. E, lógico, deixando a atividade física mais prazerosa para o cliente, porque a primeira preocupação que a gente tem é que o cliente goste de fazer exercício físico, seja ele uma caminhada, uma corrida, esportes, musculação, entre outras atividades. Eu trouxe uma resolução aqui do CONFERF, que é do nosso Conselho de Educação Física, que fala sobre a competência do personal trainer, que ele envolve a capacidade do profissional que o professor tem para articular o conhecimento teórico à sua prática profissional. Ou seja, é competência do personal trainer, do profissional da Educação Física, prescrever o exercício em movimento. Então, muita gente aí vem trazendo informações, recomendações de exercício de outros profissionais e, na verdade, o que eles precisam entender é que eles vão saber qual o objetivo que eles querem atingir, a pessoa quer atingir e quais as recomendações. Para o personal trainer, exatamente junto com a sua competência teórica, com o seu embasamento de especialista, saber prescrever de uma forma mais direcionada e objetiva, né? Para atingir esse objetivo o mais rápido possível, o mais eficiente, de uma forma segura e eficaz. Não é isso? Então, é como eu costumo dizer aqui, né? Se o corpo está em movimento, então manda para mim, manda para o profissional que a gente vai poder adaptar e ajustar o melhor volume, a melhor intensidade para aquele indivíduo, né? Ele vai querer fazer. E, primeiramente, esse personal trainer tem que ser formado em educação física, né? E tem que estar registrado no Conselho Regional de Educação Física da sua área. Isso é bastante importante, porque o que a gente vê aí, até nas mídias, ultimamente, tem saído muito de um pessoal da moda aí que está prescrevendo exercício físico, baseado nas suas experiências, uma pessoa que treina há 20 anos, acha que já se torna capaz de prescrever um treino e a gente vê bem que, no final das contas, o resultado para o cliente, né? Ele só tem a perder, o resultado não tem sido tão bom. Qual é a tua pergunta aí, Jota, que tu ia falar que eu tenho? Uma recomendação que eu falo para a pessoa também é, ela vai usar a rede social para se informar, porque hoje em dia tem a facilidade da rede social, não é isso? Mas também busque, junto com essa informação, procurar um profissional, se for falar do exercício, no caso, o que a gente está falando sobre, procura um personal trainer para tirar essa dúvida e corroborar com aquilo que a pessoa está achando ou pensando que é o certo dentro de uma rede social, dentro da informação. A rede social, ela ajuda muito a esclarecer muita coisa, mas também ela ajuda também a atrapalhar muita coisa também, a distorcer muito objetivo, distorcer muita informação e quando a pessoa busca uma autoridade, busca uma autoridade profissional dentro desse caminho, se for relacionado à saúde e movimento, busca a informação do profissional e o personal trainer está justamente para ir, para isso, para dar essa informação. Exatamente, mas a quantidade de informações que... Oi? O que eu ia perguntar para tu também era justamente para falar um pouco da consultoria também do treino. A gente está falando muito do personal, sobre a especialização do treino, vamos falar um pouco da consultoria também. Consultoria, eu vou falar aqui como eu comecei a consultoria. Sempre trabalhei em academia, professor de academia e atuava apenas como personal treino. Sendo que tinha muitos amigos meus, comecei com amigos, que pediam que eu prescrevesse um treino para eles. Certo? Porque justamente na academia que eles trabalhavam não tinham profissionais tão desqualificados, tão dedicados e preocupados com a saúde e consequentemente do objetivo final do cliente. Que, no caso, eram meus amigos. Então, eu comecei prescrevendo na amizade treinos para os meus amigos. Eles gostavam e todo mês eu renovava os treinos. E daí surgiu um estrado para mim e, pô, se eu consigo atender aqui meus amigos com um treino, eles gostam, eles têm resultados, já faz mais de 100 meses que eu estou fazendo e eles estão gostando, não se lesionaram, pô, isso aí pode ser um serviço. E aí comecei a divulgar entre o boca a boca. E de dois anos para cá, mais ou menos, é que o negócio ficou mais profissional. Eu vi que era um serviço agregado que dá certo se você tiver bastante ética no que você faz, compromisso. E eu comecei a prescrever, divulgar nas mídias sociais e o pessoal vem procurando, vem gostando. O feedback que eu tenho dos meus alunos são muito bons. E, a respeito da consultoria, assim, eu tenho definido para mim, nessa minha opinião, que não é para todo mundo. A consultoria fitness online, que não é um treino presencial, não é para todo mundo. Por exemplo, se uma pessoa idosa, que nunca treinou, que tem alguns riscos cardiovasculares, eu não sei como é a atuação do profissional na academia que ela treina, se vai ter esse cuidado. Então, esse tipo de público, para mim, na minha consultoria fitness, falando aqui na minha, eu não pego, porque tem muitas variáveis aí, ao redor da saúde do cliente, que eu não vou estar ali perto para acompanhar. E eu acho que não é seguro você fazer um treino online, nesse caso específico, o cara precisa ter um atendimento mais profissional, que vai estar ali dia a dia com ele. No restante, as pessoas, assim, meramente saudáveis, que precisam ganhar massa magra e hipertrofiar, que não consegue controlar que nenhum treino vai causar algum dano à saúde dele, e a gente consegue prestar um treino muito bom. Quanto à consultoria fitness também, tem alunos que treinam fora do Brasil. Lá as academias que eles treinam, não tem professor de educação física, não é obrigado a ter. Então, entre essas pessoas, fazer um treino, dois, da internet, ou fazer um treino da sua cabeça, onde qualquer máquina vazia vai lá e faz, a consultoria fitness encaixa perfeitamente, porque ele vai estar sendo orientado por um bom profissional, que vai estar alinhado com seus objetivos, vai fazer uma anamnese, e o importante de tudo, apesar de ser online, é ter a constante troca de informações, feedback, o aluno não treinou, você vai perguntar por que ele não treinou, faltou, ajusta o treino, o cara está viajando, faz um treino adaptado para ele fazer, enfim, várias possibilidades, mas que a consultoria fitness permite, que a gente atinja um público que não tenha uma supervisão boa, um atendimento de qualidade. Sobre, algumas pessoas perguntaram aqui, sobre se eu treinar com a consultoria, eu vou perder a qualidade de treinar com o personal, eu até respondi anteriormente aí no Instagram, que foi avaliado esse trabalho, e quanto mais próximo o profissional estiver com o seu cliente, com o seu aluno, quanto mais supervisionado o cliente, o aluno estiver, melhor vai ser resultado, em comparação com as pessoas que não têm o treino supervisionado. Então, isso já tem estudo mostrando isso aí, se você quiser esse estudo, depois manda uma mensagem aí que eu envio para você, essa informação. E outro dado também aqui, eu trouxe até, deixei até anotado aqui para falar um pouco mais na frente, é que quem começa uma atividade planejada, tem 94% de chance de atingir o resultado, em comparação com quem não faz a atividade planejada. Então, seja ela personal trainer, seja ela consultoria fitness, a busca por um planejamento para encontrar o objetivo, nesse caso aí, quando a gente fala um objetivo, que é o objetivo do cliente, como você falou mesmo aí, é necessário essa anamnese do cliente, é necessário conversar com ele e ter esse feedback, quanto mais próximo tiver aí, melhor é a condição de ele atingir o resultado, né? A consultoria fitness, treinamento de via internet, existe uma limitação que é justamente esse contato físico que a gente não tem com o cliente. Por exemplo, você comprou uma aula de biologia online, certo? Então, você vai estar lá, o professor, bastante capacidade, ele vai estar passando informações para você, mas se você quiser, tiver uma dúvida na hora, sei lá, você não vai poder conversar com o professor, você não vai poder tirar essa dúvida na hora, talvez, posteriormente, ele vai deixar um contato para você tirar a dúvida, mas naquele momento exato, você não vai poder. Então, isso funciona também como uma consultoria online, certo? Às vezes, o cliente vai ter uma determinada necessidade, ou então, o dia que ele vai estar, não no dia melhor para treinar, e na online, o personal trainer, no momento do atendimento, ele consegue ter esse feeling de um aluno que treinou, que está muito cansado e o cara pega, em vez de fazer aquele treino super intenso, o cara vai fazer um treino mais de alongamento, de relaxamento, vai bater um papo, vai fazer outra estratégia para que o cliente consiga, talvez, treinar ou não, mas sair daquela sessão de treino, vamos dizer assim, melhor do que entrou, certo? Então, a consultoria fitness online se limita a isso, certo? A gente não tem esse feeling imediato, certo? E, lógico, o treino presencial com o personal trainer, o cara está toda hora ali aumentando a carga. A consultoria online, você não pode chegar lá e mandar um WhatsApp para o cara aumentar uma carga, certo? Então, a supervisão não se compara um treino personalizado com o atendimento presencial com o consultoria online, na minha opinião, não se compara. Há espaço para os dois, mas se for comparar, o resultado vai ser muito melhor com o atendimento de personal trainer presencial. Aí, no meio da lista aqui, eu coloquei aqui algumas perguntas para fazer, eu respondi, aí você complementa também o que você tiver para complementar aqui. Eu coloquei qual a diferença entre o personal e a consultoria, para deixar mais claro aqui em relação a alguns dos fatores, que eu entendo como sendo importantes para as pessoas que vão lá perguntar para o profissional se eu contrato um personal ou se eu contrato uma consultoria. E aí, quando vem o primeiro ponto aqui, é disponibilidade de tempo. Quando você contrata um personal, você tem um compromisso com aquele personal de estar lá naquela hora para, se faltar, corre o risco de perder aquela aula, de estragar esse investimento, vamos botar assim. Então, você tem um compromisso naquele tempo, você treinar da forma que está ali naquela hora. Então, muitas vezes, você passa o dia cansado e vai lá para aquela hora do treino e, com o personal, você consegue otimizar aquele seu gás daquele momento com a melhor qualidade do treino. Em comparação com a consultoria, você pode se organizar dentro do seu dia, em relação ao seu tempo, para ir lá e treinar a hora que você quer. Então, frente a uma anamnese, a uma pergunta, você vai colocar o horário que você treina regularmente. Mas, o que aconteceu de não conseguir treinar naquele horário, você consegue levar a consultoria do treino para aquele momento, para aquele local e treinar onde está lá. O que você tem alguma coisa a mais a acrescentar aí sobre a questão de disponibilidade de tempo? A diferença entre personal e consultoria? Tu quer aí mais alguma coisa? Tem esse ponto que tu falou aí e tem outro ponto que, por exemplo, os alunos meus que queriam treinar comigo, mas eu não tinha horário disponível. O cara que ia treinar comigo, eu digo, pô, não, eu quero treinar com você. Então, não sei, meu irmão não tem horário para ele treinar. Eu agora tenho serviço de consultoria fitness online, explico como é que funciona. E aí sim, eu consigo que o aluno que queria treinar comigo não vai poder no presencial, nesse momento que ele pediu, caso surja uma vaga, a gente abre para ele treinar. Mas aí ele consegue ter um treino prescrito por mim. Ele já me conhece, já sabe como é a minha filosofia de treino. E o aluno acaba também ganhando porque está treinando, está fazendo o treino que eu prescrevi e tem as outras variáveis que a gente consegue controlar para saber se ele está tendo o resultado ideal, se ele está mantendo a frequência que ele disse que ia fazer. Massa. Com relação a investimento, a monetização da pessoa investir para contratar o personal e a consultoria. Aí eu coloquei aqui como, em relação ao personal trainer, como você vai disponibilizar mais tempo para aquela pessoa, para a pessoa acelerar o resultado, para a pessoa atender o objetivo. Proporcionalmente vai ser um investimento maior do que você comparado com a consultoria. onde o profissional vai disponibilizar um certo tempo ali para planejar aquele treino e está colhendo o feedback. E aí, com relação ao investimento, tem alguma coisa a mais para acrescentar aí? Exatamente. Por exemplo, o cara que quer ter um serviço de personal trainer, o personal trainer, a pessoa tem que entender que é um serviço exclusivo. Certo? É um serviço diferenciado. E lógico, tem um valor a mais por causa disso. Aí a pessoa, talvez, naquele momento, não consiga investir o valor que o personal pediu lá na hora do acordo. E se o cara realmente quer treinar com o personal, ele vai ter a opção de fazer um treino de consultoria. Os valores são totalmente diferentes, certo? Normalmente diferente do cliente também. Então, ele tem essas duas opções. No meu caso, tem duas opções. Eu quero treinar a pessoa com o atendimento potencial, vai ser massa, o investimento vai maior, lógico, mas caso não dê para o bolso naquele momento, ou então seja motivo de horário ou outra questão, ele pode também estar fazendo o treino que o personal faz, mas de forma, através da consultoria. Massa. Também outro ponto que eu coloquei aqui, Tony, foi a questão do sucesso. O sucesso do cliente, o sucesso do profissional, então eu falo muito que ele é multifatorial, né? Não só depende do profissional para o cliente atingir o resultado, não só depende do cliente para ele atingir o resultado que ele quer. Então, ter o profissional presente, no caso do personal, ele vai facilitar o ajuste e a otimização daquele treino naquele momento ali. Frente ao que, a um planejamento macro, aquela sessão de treino ali, ela tem os ajustes a ser feitos. E, quanto à consultoria, tem a questão da autorresponsabilidade, do comprometimento em um aluno. quando ele se compromete em fazer aquela planilha de treino, ele gerar o seu melhor, né? O seu melhor, o que eu digo, não é gerar a maior carga que ele possa aguentar, não, e sim o melhor treino que ele possa fazer, porque o resultado é muito mais qualitativo do que quantitativo. Sobre sucesso, tem alguma coisa para acrescentar aí nessa questão? Justamente isso que você falou, o sucesso da gente vem através dos resultados dos alunos. E isso tem que dar bem alinhado. Na questão de alinhamento, de a gente definir o objetivo e o prazo para o aluno, dá para fazer tanto como personal trainer como na consultoria. Certo? Agora, é lógico que com o personal trainer o aluno fica mais acessível, vai estar mais junto, a gente vai estar conseguindo corrigir mais problemas mais rapidamente, porque às vezes o cliente não está no dia bom para treinar, a gente tem uma outra conversa, uma outra abordagem. Como você falou, na consultoria fitness, o aluno tem que ter mais comprometimento, tem que ter mais alta responsabilidade, porque ele sabe que o treino está lá e só depende dele ir acordar, ir para a academia, se organizar nos compromissos do dia, deixar reservado aquele tempo para treinar. massa. E aí eu trouxe também aqui quais as semelhanças que tem do personal trainer e da consultoria para explicar mais detalhado aqui. Eu trouxe essa informação aqui agora que é quem começa uma intervenção com uma prática planejada, ela tem 94% maior de chance de atingir o resultado em comparação de quem não faz essa prática planejada. então observe aí o que é que você vai querer quanto ao objetivo, né? Ter um profissional para tirar suas dúvidas dentro da consultoria também. Existe esse momento de tirar dúvida, seja ele com recursos visuais, com informações e conteúdo de e-mail. Hoje em dia a rede digital está facilitando muito o contato com as pessoas. E ter um profissional para encaminhar informações atualizadas. Então, aquele bom profissional é aquele bom profissional que o seu ativo atualiza. Então, a rede social está aí para ajudar nesse intuito também. A gente está aqui trazendo uma atualização mesmo aí de informação por que é bom treinar com o personal, por que é bom treinar com a consultoria, por que vai valer a pena esse resultado, né? Mais alguma informação aí que você tem para acrescentar aí sobre as semelhanças do personal e da consultoria? A semelhança é que você vai ter de uma forma geral você está fazendo treino prescrito por uma pessoa só, sendo que uma vai ser presencial e outra vai ser online. E... E, sim, é exatamente o que você falou. Dá para você ter os dois serviços, dá para você ter os benefícios, os dois serviços, cabe a você o momento que você está e a disponibilidade de horário também. Sobre isso que você falou agora aí, sobre a disponibilidade de você com você mesmo, cliente com ele mesmo aí, eu trago uma fórmula do sucesso, assim, para atingir o objetivo que ele quer. É ele somar os fatores deles, o fator que ele tem, assim, de vontade, de qualidade, de determinação, vezes o recurso que ele tem aí. Hoje em dia, a gente, quanto profissional, agrega valor com a conversa com nutricionistas, com médicos, endocrinologistas, no caso, trabalhando aí algumas particularidades e doenças, a gente busca informação com outros profissionais, fisioterapeutas, enfim, enquanto com essa bagagem de recurso multiplicado com a vontade do cliente para atingir esse objetivo, eu ponto isso como um fator de sucesso. E aí, você aí, o que é que tem para acrescentar mais aí, algo mais adicional? Tem algumas informações aqui que são bastante pertinentes do que a gente está falando aqui, que a busca por academias do ano passado para cá aumentou 10% ao ano, apenas 5% das pessoas fazem atividade física indoor, nesses 10% que as pessoas procuram academia, 18% estão procurando personal trainer. Então, existe, a procura personal trainer cresce 18% ao ano, certo? Então, num cenário que 47% das pessoas se encontram sedentárias, não conseguem fazer o mínimo possível que dá de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é 150 minutos por semana, esse momento fitness que a gente está vivendo, que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, porque antigamente as pessoas iam para a academia para ficar musculosas, fortes, e hoje o cenário se você entra na academia você vê um público totalmente diferente, estão procurando mais qualidade de vida, saúde, e a estética lógico que é importante, mas é um fator secundário, certo? Após você mudar seus hábitos que você vai ter a estética que você quer. Então, é importante, né, esse aumento da procura personal trainer e a gente também está se capacitando cada vez mais para atender um público que tem muito acesso a informação, certo? eles têm essa variedade de informações que chegam para ele. Ficam até em dúvida porque são tantas informações que ele não sabe conseguir e a gente tem que estar bastante preparado estudando como a gente vem fazendo para poder dar para o cliente da gente um caminho mais assertivo, assertivo, porque ele já tem acesso a informações, sendo que está tudo bagunçado. E o personal trainer de qualidade vai saber ajustar tudo que ele quer, aquela informação que já vem com o cliente para alinhar para que ele consiga chegar no objetivo dele. Mas é mostrar para o cliente que não é só 3 e 10 como você falou no início da transmissão aqui, né, para mostrar para ele que a gente está só para conversar e bater o papo, está ali para colocar o cliente para treinar, para sugar o melhor que ele tem naquele momento do treino, né, porque é isso que vai fazer a diferença do treino para o objetivo. E, durante esse caminho aí, buscar os fatores adicionais aí que, como eu falei anteriormente, o processo é multifatorial. Então, desde a responsabilidade do cliente, da responsabilidade do profissional e o dia a dia dele, o personal trainer e o trabalho da consultoria consegue somar com esse... somar aí e encontrar um vier, né, que otimiza o resultado. Exatamente. Exatamente isso aí que você falou. Tony, isso aí foi um papo aqui em massa sobre personal trainer e consultoria aí. Vamos fazer nas finalizações aí. Tem alguma coisa para acrescentar aí para a gente estar finalizando aqui com a turma que compareceu? Eu queria saber aí da galera que está assistindo a gente aí se ficou claro o que a gente falou aí sobre o serviço personal trainer, sobre consultoria se alguém tem alguma dúvida aí para aproveitar o momento que a gente está aqui para responder. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta aqui, Jota. Não tem agora, não. Não. agradecer a presença aí da galera aí, né? Agradecer a presença de quem entrou aí para dar uma força. Também tem uma galera que é personal aí também que está engajando nesse movimento aí de mostrar nas redes sociais o quanto o profissional ele é significativo para atingir uma meta, para atingir um objetivo de saúde e qualidade de vida para o ser humano e também levar com a ética profissional mais qualidade de informação nas redes sociais aí. A gente tem algumas referências e uma das referências aí minha também é o Tony Aguiar aí. Então, quero agradecer também, Tony. Valeu muito a parceria e aí esse momento aí de comunicação de troca, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a minha profissão, uma coisa que eu amo, que eu acordo todo dia para fazer com um sorriso no rosto. Não é tão fácil como a galera pensa ser um bom profissional como a gente é. Tem que estudar vários fatores, tem que saber um pouquinho de fisiologia, de capacidade técnica, marketing, interagir com outras áreas, certo? Então, tem que estudar bastante para se destacar e é isso aí. A gente só tem a crescer. A gente conta muito também com a ajuda de outros profissionais de educação física mesmo, as parcerias com os personagens porque a gente tem que crescer junto, a gente tem que se mostrar cada vez mais, mostrar que a gente faz sim diferença na mudança dos hábitos das pessoas, principalmente nesse cenário que a gente está e através do exercício físico é assim que as pessoas vão ter mais qualidade de vida, saúde. Então, eu agradeço aí a oportunidade de o Elbis conto comigo sempre, tamo junto e vamos levar essa educação física para onde ela merece que está lá no topo. Vamos embora. Valeu aí para o pessoal que está aqui presente agora, muito obrigado para o pessoal que já veio e que vai ver e que vai assistir a live mais na frente aí. Valeu mais uma vez essa sequência de live aí, agora com o mestre Tonegui aí. Valeu. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.